Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar aí pra vocês, eu tô com esse casalzinho aqui de canalho, e eu tava esperando aí, ansiosa pelos filhotinhos, eu sempre via ela no ninho, mas ela até então não tinha botado, essa maravilha aí é a fêmea, e esse cai aqui ao mar, ele que é um canário salsa, né, aí eu já ouvi falar que o canário salsa é um canário vira lá, e essa aqui é a galinha deles, ó, tem as sementes, água, farinhada, extrusada, água e semente de novo, e eu vou mostrar aí pra vocês, tá com dois ovinhos, e a gente vai acompanhar aí o nascimento, ó lá, que bonitinho, opa, a gente vai acompanhar aí o nascimento das criancinhas, né, porque quando elas forem sair do ninho aí, se der tudo certo, né, e vai dar, se Deus quiser. Deixar o ninho aí pra eles, quietinho. Esses dois aí, eu peguei eles novinhos, né, pra falar a verdade, eles não são meus, são do meu namorado. E nós pegamos os dois novinhos, deixamos eles juntos aí na gaiola, sem o ninho, sem nada, até eles acostumarem um com o outro. Até que eles acasalaram e agora botaram. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.